Hoje é o Dia Nacional de Mobilização pela Saúde da População Negra e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério da Saúde assinaram um acordo para adotar ações voltadas para a saúde dos negros. A repórter Aline Baços tem ao vivo as informações. Boa noite, Aline. Olá, Débora. Boa noite. Bom dia, gente. Olha, esse dia, essa data, ela já é celebrada aqui no Brasil há cinco anos e hoje foi um dia com várias ações espalhadas em várias partes aqui do país. Quem detalha para a gente é a Mônica Oliveira, gerente de projetos da CEPIR. Mônica, boa noite. Obrigada pela sua presença. Que tipo de ações foram feitas hoje aí no Brasil? Boa noite a todos. São diferentes ações feitas tanto por organizações do governo como por organizações da sociedade civil, movimentos sociais. Há seminários, debates, há mobilizações de rua, distribuição de material informativo sobre saúde da população negra, atividades culturais também, porque via cultura também se trabalha bastante informação. Há inúmeras atividades em vários estados. Bom, Mônica, existe, como você estava me explicando, já existe uma política específica para a saúde da população negra desde 2009. Mas o que está faltando? É uma implementação? São regras? O que está faltando? Bom, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela foi oficializada em 2009, mas ela ainda está num processo que pode se considerar um tanto lento de implementação, porque o que causou, o que gerou a criação dessa política foi o reconhecimento pelo Estado brasileiro e aí especificamente pelo Ministério da Saúde da existência do racismo institucional no atendimento oferecido à população como um todo. E aí, nesse sentido, a população negra é colocada constantemente em desvantagem no atendimento de saúde, né? E por conta disso, o atendimento, ele não é adequado a, por exemplo, doenças prevalentes da população negra, como são as doenças cardiovasculares, que não são tratadas de maneira correta, muitas vezes, e que a população não tem informação sobre isso, né? Sendo 51% da população do país, a população negra deveria estar sendo mais informada sobre essas questões, né? E o que nós avaliamos é que há um... a existência do racismo em si é algo que precisa ser enfrentado para que a política aconteça em sua plenitude. Dá para a gente deixar aqui algum exemplo do que acontece aí no dia a dia? Bom, além das doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, há uma forte presença de miomas, de eclâmpsia em mulheres negras. Então, há um número grande de mulheres negras, maior inclusive do que o número de mulheres brancas, que morrem por morte materna, por conta desses problemas de pressão arterial, né? E também por conta de serem atingidas pelo racismo nesse processo de pré-natal e de parto, né? Há também anemia falciforme, que é uma doença mais específica, né? E nós podemos citar, além da anemia falciforme, o... Morreu. São várias situações aí também, como você estava me explicando antes, das mulheres que geralmente chegam aí nos postos, chegam aí nos postos de saúde e enfrentam racismo, por exemplo, não tomam a quantidade devida da anestesia na hora do parto, é por aí? É, nesse sentido. Além de não terem a quantidade de pré-natal correta, de consultas, há várias situações em que elas não são cuidadas da mesma forma que as mulheres brancas. recebem 50% da anestesia que a mulher branca recebe, por exemplo. Muito obrigada, Mônica. Ficaram aí as informações, alguns exemplos sobre o tema. Mais informações em www.cepir.gov.br.